Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso com cerca de duas toneladas de drogas na manhã deste sábado na Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus Segundo informações da polícia, a apreensão das duas toneladas de drogas aconteceu no Lago do Limão pelo Grupo Fera, no Iranduba, no interior do Amazonas Os policiais, após efetuarem a prisão do suspeito em flagrante, trouxeram ele em uma embarcação aqui para a Marina do Davi, localizada no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus onde ele foi preso em flagrante pelos agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado Vídeos divulgados na internet mostram o momento da apreensão Em uma imagem, é possível ver que parte do material ilícito não cabe na cabine do veículo da polícia Após a apreensão das duas toneladas neste sábado, os policiais informaram que mais uma tonelada foi apreendida totalizando aproximadamente três toneladas Sete pessoas foram presas, além de carros e embarcações apreendidas durante a ação policial deflagrada na noite de sábado no município de Santo Isabel